Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você temas bacanas, temas que informam, orientam e que sem dúvida nenhuma edificam a nossa vida. E que talvez eu tenha que acrescentar um adjetivo aí, abençoa a nossa vida, né? Muitíssimo obrigada porque você tem retornado pra gente, confirmando que tem sido abençoado pela nossa programação. Não apenas o Cabeça Pra Cima, mas também esse programa com os temas que falamos aqui. E você já sabe, se quiser ver algum tema sendo debatido aqui, manda pra gente, a nossa equipe vai pesquisar, vai buscar profissionais especializados no assunto. E com certeza a gente vai ajudar na sua reflexão, trazendo informação boa, informação de qualidade pra você. Obrigadíssima pela sua companhia, obrigada especialmente a você, que além de nos acompanhar na programação toda da Boas Novas, tem orado por nós, tem contribuído financeiramente pra que nós possamos atingir os nossos objetivos. Quero que você saiba que nós também oramos por você a cada dia e que rogamos ao Senhor que ele possa te retribuir aquilo que você semeia de forma absolutamente dobrada. Que ele possa atender os desejos do teu coração e te cobrir todos os dias com graça e com misericórdia. Isso com certeza basta na nossa vida, não é mesmo? Que Deus abençoe cada um de vocês e mais uma vez, obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito comentado pelo mercado e quando ele começa, os temas começam a ser comentados, é importante a gente também refletir sobre eles aqui. Mesmo quando eles surgem em primeira mão, tá certo? Pra todos nós cristãos a Bíblia é sem dúvida nenhuma a palavra de Deus e por isso mesmo ela é um verdadeiro manual de normas e procedimentos pra quem quer ter uma vida plena e abundante. A Bíblia ela é escrita por homens, mas com certeza inspirada por Deus. Tem vários livros, cada livro com temáticas diferentes e com histórias também diferentes. Quatro desses livros são chamados de evangelhos e eles contam a história da vida de Jesus. Mas você já ouviu falar nos evangelhos perdidos? Que livros são esses? Que histórias eles contam? E por que que eles não estão na Bíblia? Entenda no Cabeça Pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. A lista de livros que forma cada uma das Bíblias é chamada de cânon. Existe o cânon católico, protestante e ainda outros. O cânon é o fruto de uma decisão que foi tomada em um determinado período histórico. Os judeus, por exemplo, definiram a lista oficial dos livros da sua Bíblia somente cerca do ano 100 d.C. Os estudiosos afirmam que ao lermos estes textos conhecidos como apócrifos, temos que tratá-los como livros históricos falíveis, não como a inspirada palavra de Deus. É isso aí. Você já ouviu falar nos evangelhos perdidos? Tem tantos livros, né, que muitas vezes as pessoas colocam e que aparecem, mas que eles não estão na Bíblia, na nossa Bíblia, na Bíblia que conhecemos e na Bíblia que usamos diariamente. Hoje nós vamos falar sobre esses evangelhos perdidos e buscar esclarecer o que são esses livros e até por que eles não estão na Bíblia. Para falar sobre esse tema, tenho a honra de receber aqui no estúdio, Walter Christie, ele que é professor de filosofia e teologia e é também apóstolo do Ministério Iavé-Shamá, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ele é também diretor da FATEF, que é a Faculdade de Estudos Teológicos do Brasil. Puxa vida, quanta honra, obrigadíssima por estar aqui no Cabeça para cima com a gente. É um privilégio meu, Celeste, de estar aqui mais uma vez, de poder participar desse debate, que eu tenho certeza que vai elucidar muitas coisas, esclarecer muitas coisas, e também nos acrescentar, em função da companhia que temos de colegas que vão com certeza somar neste debate. É isso aí, muitíssimo obrigada, de verdade, por estar aqui com a gente. Também conosco a Juliana Cavalcante. Juliana, que é historiadora, professora, editora da revista Jesus Histórico e sua recepção, e também é pesquisadora do Laboratório de História das Experiências Religiosas, da UFRJ. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente. Prazer, meu, Celeste, está sempre aqui, é maravilhoso, oportunidade de estar falando, e mostrar também o que a academia está aí pensando, não está aí de forma isolada, né, da comunidade aí, de uma forma geral. Verdade, isso aí. Nada melhor do que ter uma historiadora aqui hoje, também com a gente, né. E completa o nosso time, querido pastor Níger Martins, ele que é psicanalista, escritor e também pastor, né. Muitíssimo obrigada. Prazer também é meu, também te possa abençoar aqui, possa aprender um pouquinho, né, compartilhar e falar um pouquinho sobre os evangelhos. Os quatro que a gente considera como canônicos, né, e todos esses outros aí, que tem mais de uma centena, que não falta é evangelho. Que não falta é evangelho. Não falta é assunto, né. Que não falta é evangelho, né. Olha só, a gente sempre pensa, coloca isso, né, quer dizer, a gente tem a Bíblia, a Bíblia que é usada pelos evangélicos, mas a gente tem uma outra Bíblia que é usada, praticamente uma outra Bíblia, vamos chamar assim, porque ela contém mais livros, né, não é a mesma sequência de livros usados, por exemplo, pela igreja católica. Isso pra gente ficar no universo dos cristãos, né. Quando eu falo, os cristãos entendem a Bíblia como a palavra de Deus, né, nós estamos aqui no universo mesmo falando de católicos e protestantes. Mas, já tive algumas situações onde a gente fala cristão, considerando que católico não é cristão, isso é uma besteira mesmo, né, e as pessoas se colocam e elas reagem a isso, tá certo. Por que temos diferentes Bíblias pra igreja católica e pra igreja evangélica? Vamos começar por aqui. Ok. Isso é história, né. Eu acho que a colega aqui vai poder representar, falar bem sobre isso, mas, na realidade, a história nos revela que a existência de livros, desde o primeiro século, que foram livros que existiram paralelos àqueles que tinham, da comunidade judaica, uma veracidade maior em função de já percorrer e conviver com o judeu há muitos anos, esse fato fez com que a comunidade cristã do primeiro século absorvesse, até porque é preciso entender que os primeiros cristãos eram judeus, né. Então, nós estamos falando de um mesmo ambiente, que é o ambiente judaico, de uma mesma cultura, que é a cultura judaica, e de uma mesma construção histórica, que era o povo de Israel. Mas, já naquela ocasião, livros que eles consideravam que eram livros que contradiziam textos daqueles que, costumeiramente, já eram lidos nas sinagogas, né, eles já circulavam naquela ocasião. Tanto é que, logo na tradução do texto hebraico para o texto grego, algumas edições, alguns escritos saíam, e saíam acompanhados também desses livros, que eram os livros que a gente chama de apócrifos, e que, mais à frente, não vão fazer parte daquele cânon oficial. Esse cânon oficial leva em consideração exatamente essa busca da cultura hebraica, dos costumes hebraicos, da aceitação da comunidade judaica, já no primeiro século, da comunidade cristã, também na compilação do Novo Testamento, da parte do cânon do Novo Testamento. Mas, já tinha todo esse debate, toda essa discussão, até que se chega no momento também que, olha, vamos tirar esses livros, porque se o povo mais comum que não tem acesso, até porque era muito comum naquela época, a grande maioria, na verdade, não tinha acesso à leitura, não sabia escrever, então vamos tirar isso daqui, porque isso vai confundir. Mas esse debate, ele sempre existiu ao longo da história, né? E, através de novas descobertas hoje, de textos que foram descobertos, que vieram à tona no século passado, e agora a alta crítica continua debatendo e discutindo sobre isso, é claro, isso tem virado tema de debate no meio científico, no meio acadêmico, de uma forma geral, e no meio teológico, que está inserido também nesse meio acadêmico. Perfeito. É, o pastor, nesse sentido, ele tem razão, mas, digamos, historicamente falando, o racha, né, formação dos dois cânons, né, se eu posso colocar dessa forma, ela tem uma datação muito precisa, período da reforma. E aí é uma opção que nasce. De um lado, a linha católica vai optar por dar continuidade à leitura de Augustinho, que vai levar em consideração toda uma gama aí de textos que temos extras, e, do lado inicial, com o Lutero, vai ter a opção por se adotar textos que são mais de Jerônimo mesmo. É claro que, inicialmente, há um estranhamento com relação ao chamado Antigo Testamento, né, textos que são mais propriamente ditos de linha judaica. Há uma tentativa de se recusar e até quando um indivíduo também, desse período do século II, século III, quando os primeiros textos estão começando a ser compilados, iniciativas por parte de determinados grupos cristãos, em tentar trazer um cânon, né, uma unidade para o cristianismo, é o chamado Marcião, né. Marcião é um desses indivíduos que tenta organizar o cânon e tenta recusar o Antigo Testamento. Lutero bebe um pouco dessas ideias inicialmente, mas depois ele volta atrás e acaba assumindo. O que fica mesmo é a escolha de qual padre da igreja vai ser assumido, Jerônimo ou Agostinho. E aí nasce essa ruptura. Tem um detalhe que precisa ser citado, né, assim, o Antigo Testamento é mais fácil de defender a canonização dele do que o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, ele é canonizado pelas próprias falas de Jesus no Novo Testamento. Quando vem a reforma, e foi dito e é adequado, quando vem a reforma, começa a ter uma contra-reforma, e nessa contra-reforma a igreja católica começa a tentar justificar algumas das suas doutrinas. É aqui que começa essa divisão. Durante um tempo, a própria igreja protestante colocou esses livros na Bíblia, mas não considerando canônico, mas eles estavam lá como forma de consulta e etc. Só que depois chegou à conclusão que isso estava gerando uma... Serão muito... É, estava gerando... E aí resolveu se tirar completamente para evitar completamente isso. Então, assim, do aspecto doutrinário, há uma diferença bastante interessante nisso, porque os livros chamados apócrifos pela igreja protestante, eles vêm para tentar fazer uma defesa dessa contra-reforma da defesa da doutrina católica. Portanto, a gente entende que, em determinado momento da história, a gente passa a ter duas Bíblias, né? A Bíblia oficial da igreja evangélica e a Bíblia que é adotada oficialmente pela igreja católica. É, a questão da defesa, na questão da defesa do cano protestante, da reforma protestante, é porque era a Bíblia original, era a Torá original, aquela que era lida e que até hoje é. Então, eu volto a dizer assim, é mais fácil defender esse cano do que o Novo Testamento. No Novo Testamento, aí a coisa já fica mais difícil de você defender ali, aquela compilação ali. Mas nesse caso do Antigo Testamento, fica mais fácil do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista doutrinário. É, porque se utiliza, inclusive, o argumento da própria citação de Jesus e dos apóstolos. Se não me formo a memória, são 1.378 citações por Jesus e pelos apóstolos, referindo-se a textos e livros do Velho Testamento, que comprova exatamente o que o pastor está falando, que essa defesa fica mais fácil em função de livros, de citações posteriores, e passam a ser histórias para nós, que são a Bíblia, embora a Bíblia não seja um livro de história, mas contém história, e é o livro, é a fonte histórica mais pesquisada para refazer história de reinos, de impérios, para refazer espaços geográficos da Antiguidade, para se entender a existência de animais, então, a zoologia, a botânica, enfim, acaba sendo ela utilizada. Ninguém pode negar isso, né? Essa veracidade que ela tem. É, mas na verdade não foi tão tranquilo assim a questão do chamado Antigo Testamento. Insisto com a ideia de Marcião, que foi muito latente para Lutero, até porque ele vai se guiar para o Marcião para decidir qual texto que ele vai partir para adentrar o Antigo Testamento, porque nós temos duas versões, uma em língua hebraica e outra chamada Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. No contexto de judaísmo de diáspora, ou seja, quando algumas comunidades judaicas saem da região da Palestina e migram para toda a Europa, Ásia e por aí vai, paulatinamente essas culturas começam a perder sua língua de origem. Então, há necessidade de se traduzir para a língua mais conhecida, que é o grego. E isso, lá no contexto de reforma, vai bater e forte para o lado protestante, e aí sim eles optam, olha, vamos abandonar a Septuaginta, pelo menos os textos em parte, porque eles vão dizer, alguns textos que estão na Septuaginta não foram escritos na Palestina, não foram escritos em Israel. Então, esses textos são o que eles vão chamar nesse período de apócrifo, que, aliás, até a palavra apócrifo é recente. A Antiguidade, o Medievo, não conheceu isso. É o final do Medievo que conhece. Que é a primeira tentativa, se tentar aproximar dessas comunidades que produziram textos que não estão no cânon, como algo ligado à sabedoria, oculta, algo desconhecido, que lá no século XIX a gente vai conhecer o termo gnóstico. O famoso gnóstico é uma palavra que procede à palavra apócrifo. Perfeito. Olha só, a gente vê, né, a Bíblia, ela tem uma diversidade de livros, livros com temáticas diferentes, histórias diferentes, ênfases diferentes, que permite ter essa diversidade até para a pesquisa, né, da humanidade como um todo. O livro mais antigo, o livro mais consultado, mas ela tem lá os quatro livros que são chamados de evangelhos, que eles vão contar de uma maneira mais detalhada essa questão da história, da vida de Jesus aqui na Terra, né. São os livros que estão nas Bíblias oficiais, nas Bíblias cristãs oficiais. E vocês acham que a Bíblia hoje, ela ainda pode ser mudada? Ela pode vir a ter novos livros? Quem é que decide essa questão se a Bíblia, né, hoje instituída, ela pode ter mais livros ou não? E o que que são esses evangelhos perdidos? Quando é que eles surgem? No próximo bloco, todas essas questões, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente, hoje a gente falando aqui, né, sobre a Bíblia, entrando aí no mérito, especialmente dos evangelhos, e queremos fazer uma reflexão sobre os evangelhos perdidos. Evangelhos, livros que foram recentemente encontrados, a gente pode chamar de recentemente, mas que eles não fazem parte da Bíblia. O que são esses evangelhos e várias outras coisas mais, mas antes da gente começar a conversar, eu queria que vocês pudessem trazer algumas definições, esclarecimentos, para a gente tentar falar a mesma linguagem. Primeiro, o que que é cânon? Cânon é o que se considera como sagrado, é o que se considera como, é uma decisão que se tomou e se fechou, né, então você tem um cânon fechado. Essa foi uma decisão tomada pela igreja, né, agora aqui começa a polêmica, né, para quem tem a fé, você acredita que isso foi uma intervenção de Deus, para quem não tem, não vai aceitar. Por isso, quando surge a alta crítica, toda essa discussão, começa a se comparar todos esses evangelhos a ter o mesmo valor que tem os quatro evangelhos canônicos, que para nós não é o caso. E aqui começa o debate, porque de fato, se você não tem um olhar de fé sobre a coisa, se você não crê que há uma intervenção divina, é evidente que qual a diferença? É muito complicado, né, é, por que que se foram escolhidos esses e não outros? É claro que eu posso entrar aqui de novo numa questão doutrinária. Volto a dizer que para o Antigo Testamento é mais fácil defender doutrinariamente até do que o Novo Testamento, doutrinariamente. Então, cânon é isso, são os livros considerados sagrados, né, em que a igreja denominou. Isso aqui é a palavra de Deus, isso se chama cânon. Perfeito, e aí ele é fechado, né? No grego vem de cânon, que quer dizer cânon, que é uma unidade de medida. Então, a ideia de que vamos medir quais os livros que vão fazer parte. Então, a ideia veio exatamente disso, e aí, no caso, eu estou antecedendo um pouquinho a fala do pastor. E aí vem essa ideia do sagrado, daquilo que formaria aquele, o fechamento dos livros considerados sagrados. Uma coisa que eu gostaria de observar, dentro desse contexto histórico, conturbado do primeiro século, a gente tem uma dificuldade, às vezes, muito grande, o povo de uma maneira geral, não o historiador, não o acadêmico de uma forma geral, mas o povo que tem, que se utiliza do senso comum, às vezes, a dificuldade de entender toda essa fala hoje, Mas, quando nós estamos conversando sobre esses assuntos, nós somos obrigados, como acadêmicos que somos, nós somos obrigados a nos vermos inseridos numa história que coloca esse tema em um ambiente completamente diferente do nosso hoje. O debate hoje é acadêmico, mas a colega falou daquele movimento conturbado de 1546, desde que foi o concílio de Trento, onde deu-se essa separação histórica, né? Mas historiadores católicos dizem que no dia, em um dos dias da reunião, quando estava para se definir, quais os livros vão fazer a parte do campo? Vamos colocar realmente esses aqui, que são os livros não autorizados, com autoridade divina, e aí são apócrifos, né? Vamos introduzir esses livros. Dizem que essa reunião, que acho que eram 46 bispos que estavam presentes, dizem que 40 partiram para a luta corporal, onde um puxava a barba do outro, batindo do outro, o negócio não foi fácil. É normal, né? No Congresso hoje acontece a mesma coisa por aqui, né? Eu acho que é normal, né? A gente estava falando ali de decisões da vida de nações, né? Que estavam debaixo do poderio da Igreja Cristã, da Igreja Católica, né? Mas é realmente, sempre foram momentos na história muito difíceis, de muito debate, de muita polêmica, né? Mas é claro, o pastor falou muito bem, é o entendimento que nós temos, daquilo que pela fé nós medimos, né? Perfeito. Porque não há contradição. Perfeito. E a expressão da palavra de Deus, a gente acredita como uma verdade. Eu quero avançar um pouquinho, porque eu quero entrar na questão dos evangélicos, dos evangélios perdidos, mas é só para a gente entender um pouquinho os termos que a gente está usando aqui. Então, a gente já viu que o cânon é quase que uma unidade de medida, algo que é fechado, dizendo que esses são os livros que fazem parte desse contexto, são os sagrados. Só uma pequena percepção. Quando a gente fala isso, dá a impressão de que se Deus pegou e falou assim, é isso aqui. E fica no imaginário popular, fica isso. E não foi assim. E não foi assim. É aqui que eu acho que gera uma certa confusão. Mas não, então se for escolhido por homens, e aí começa essa pequena celeuma, né? Verdade. Mas na verdade, né, pastor, a gente vê que Deus usa os homens para realizar a sua vontade. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, é assim que Ele fala com a gente. Ele fala com a gente através de uma outra pessoa. Ele toca na gente através de alguém que chega. Então, é assim que a gente percebe, que a gente muitas vezes sente a ação e o mover de Deus. Então, não deve, nem pode causar estranheza pela fé que Deus utilize homens para poder dizer, isso aqui é a minha palavra, isso aqui é o que a gente está designando para vocês. Aí o senhor já aproveitou e deu aí uma definição que eu quero esclarecer ela um pouquinho também, que é apócrifos. Livros apócrifos são, portanto, aqueles que não teriam essa inspiração divina. Não teriam. E por isso, portanto, estão fora do primeiro cano formado, né? Perfeito. E esses, então, que sem essa autoridade, eles seriam sido incluídos posteriormente, já no início dos tempos modernos, pela Igreja Católica. Tá, e aí, em termos de definição ainda, queria você, Juliana. Só um instantinho, para completar, outros considerados apócrifos, que são até hoje considerados apócrifos, não fazem parte também nem do cano católico, nem do protestante, mas também são considerados livros apócrifos. Aham, tá. É, eu tenho uma leitura como historiadora um pouco diferente, eu entendo a colocação dos meus amigos que são teólogos, mas a gente, nós, historiadores, pensamos muito mais no processo histórico. Tem que lembrar que o processo de canonização, em todo e qualquer experiência religiosa, ela é muito lenta. Quer dizer, exceto os muçulmanos que foram um pouco mais rápidos do que nós na cristandade. Mas o mundo cristão levou pelo menos quatro séculos, levando o século I ao século IV. E ainda assim foi muito complexo. Você veja, por exemplo, o livro do João Visionário, que é Apocalipse, né? Nós, historiadores, costumamos chamar João Visionário para poder facilitar, já que tem três Joãos dentro do cano. Ele entrou, mas ainda assim com uma dificuldade assustadora, porque parte da igreja oriental não reconhecia esse texto. Então foi muito difícil para que ele fosse aceito. Talvez o concílio mais definitivo para que a gente tenha o corpo de textos existentes hoje, seja no mundo católico, seja no mundo protestante, é o período da Capadócia. O concílio da Capadócia, que é inclusive aonde importantes padres da igreja estiveram presentes. Mas esse período conturbado sempre houve. Acho que também nós, historiadores, temos um certo olhar diferenciado no que diz respeito à definição com relação ao apócrifo. Nós entendemos que o conceito de apócrifo nasce no século XIV. Antes disso, ninguém falava em apócrifo. Mas quem são esses indivíduos que colocam o conceito de apócrifo? São membros ligados à igreja, de um modo geral, e tendo informações, principalmente tertuliano, e em segundo lugar, de origens e outros indivíduos ligados ao período da Patrística, tentando entender rivalidades com outros grupos cristãos, entre eles que produziram o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena e por aí vai, taxam esses indivíduos que não estão vinculados à Roma, nesse primeiro momento, de apócrifo. Tudo aquilo que não é, em outras palavras, oculto, não é conhecido, é o nome que a gente chama de apócrifo. Perfeito. Vamos caminhar, senão a gente não vai conseguir entender os Evangelhos perdidos. O que são esses Evangelhos perdidos? E quando que eles foram achados? A maioria é notícia requentada. A maioria é notícia requentada. De tempos em tempos, você vê lançar um suposto Evangelho achado e que, na verdade, é notícia requentada. Coisas que já estão aí há muitos séculos, já são conhecidos a níveis diferentes. A gente só tem alguns pequenos trechos, como, por exemplo, o de Pedro. Há outros que você tem quase que a porção inteira. E aí vai. Só que o que que se acontece aí? E aí tem um interesse mercadológico e tem uma... Estou usando para um problema de adjetivo aqui bem suave. É que, assim, tem um interesse de criar polêmica, criando como se fosse uma novidade do que não há. Se pega uma história, que já está aí há muito tempo, que já foi conversada, que, na verdade, não está nem perdido, foi ignorado. Foi colocado de lado, por inúmeros motivos. Por falta de credibilidade, porque não acrescentava nada, etc, etc. E aí se pega essa história, se lança um livro novo, com uma roupagem nova. O último livro, chamado Evangelho Perdido, ele, por exemplo, ele pega dois personagens, um chamado José e outro chamado Asenete, um casal. E aí diz que eles, na verdade, são um... É sim, é um código para Jesus e Maria Magdalena. Tá, tá. Se eu partir desse princípio, meu camarada, eu vou pegar qualquer livro e vou dizer que ele é um código para falar de quem quer que eu seja. Essa coisa fica muito no plano comercial mesmo, de tentar criar uma polêmica em cima do que não existe. Nem tudo é assim, mas nos últimos tempos, que tem surgido de tempos em tempos um suposto, uma nova revelação, que de revelação não tem nada, isso está acontecendo direto. É, eu concordo que tem. E que busca trazer aí uma nova versão ou acréscimos, digamos assim, importantes na história. Uma suposta revelação. Algo que, por exemplo, o pessoal, a igreja, falam muito da igreja católica, né, porque é o poder dela. Mas a igreja, na verdade, ela tem uma verdade que está escondida, que vai mudar tudo. Que ela não conta porque não interessa. E, em cima disso, você vê filmes como Código da Vinte, etc., mas que é pura ficção. Perfeito. Não, o que eu ia falar é que eu concordo que eu acho que há mesmo um processo de mediatização dos chamados evangelhos apócrifos, gnósticos e por aí vai. Mas, e que isso, eu acho que é mais questão de romances mesmo que são gerados. Agora, a datação que foi que você perguntou, nós conhecíamos alguns, como eu falei, por conta da referência patrística, alguns foram os reconstruídos, inclusive, principalmente do século XIX, que é chamado como movimento hermético. O que é o hermetismo? É o estudo de grupos, de experiências religiosas que cultuavam a divindade politeísta hermes. Mas, descoberta mesmo, tem datação, 1945, século passado, no Egito, em que todos os textos que não eram conhecidos, mas muitas vezes só citados, e alguns até têm algumas referências no nosso cânon, diga-se de passagem, foram encontrados lá, que é a chamada Biblioteca de Nag Hammadi. Essa documentação é riquíssima, basicamente, eu diria 80%, 70% foram produzidos na Alexandria, e com língua cópita, que é uma língua própria ali da região do Egito. Mas, eu acho que o que o pastor estava comentando é um segundo desdobramento. Esses textos são importantíssimos para nós, enquanto academia, porque eles corroboram para poder tentar entender o ambiente cristão, ou judaico-cristão, já que século I, século II, a gente acha que as fronteiras entre o judaísmo e o cristianismo ainda estão muito fluídas. O cristianismo, enquanto religião, de fato, é século IV, lembrando que Jesus, Paulo e outros apóstolos viveram e morreram como judeus. Paulo, todo momento, nas suas 13 cartas, ele fala que era judeu. Então, por isso que a gente coloca aí as fronteiras um pouco fluídas, não para desrespeitar a fé de ninguém, só lembrando cada indivíduo como viveu. Então, eles ajudam a construir, até mesmo para entender uma briga constante que os apóstolos têm. Ah, os falsos profetas, apóstolos, mágicos e outras referências que nascem daí. Outro processo também importante que eu considero esses textos diz respeito à fase anterior aos textos. O que é isso? Às vezes a gente pensa, por viver numa cultura letrada, né? Que todo mundo lá no século I tinha o seu livrinho passando, ah, Jesus e tal. Não, os 40 anos pós-morte de Jesus, hoje a academia tem senso comum nesse sentido, era via oral. Era alguém que viveu próximo a Jesus, ou viu Jesus em um dado momento da sua vida, tinha uma memória e transmitia essa memória. Então, esses textos, por mais que teólogos e a cristandade não reconheçam como inspiração, mas para o campo acadêmico eles são riquíssimos para tentar entender a fase oral e como se deu o processo de textos e, por fim, aí sim a canonização. E isso, né? Essa explicação que você traz da história de Jesus, da biografia de Jesus, na verdade, esse processo, ele acontece até hoje, né? Porque quando vai se escrever a história de alguém, a biografia, ninguém passou a vida do lado daquela pessoa fazendo um livrinho, contando essas histórias todas, né? O que que acontece? Alguém que foi muito próximo, né? Que viveu, compartilhou a história de vida, escreve esses textos, muitas vezes conversa com a pessoa sobre quem vai se escrever essa história e, a partir disso, essa história é escrita. Depois tem a pesquisa também. Então, o fato de não estar escrito, materializado a todo momento, não desmerece. É exatamente o processo que ainda hoje acontece para a gente contar verdadeiras histórias, histórias de vida e biografia de várias pessoas, né? Uma grande diferença da nossa época para a época em que se data esses evangelhos perdidos, alguns deles, ou a maioria deles, é que hoje, quando nós vamos fazer uma história, vamos fazer a biografia de alguém, nós nos utilizamos de muitas ciências auxiliares que nos dão quase que a veracidade na pesquisa feita daquilo que eu vou escrever. Na ocasião, não, era baseado nessa tradição oral. Você não tinha ciências estabelecidas na época de Jesus, por exemplo, ou no século segundo, no século terceiro, que você pudesse lançar mão com muita propriedade para falar esse texto aqui, isso fez com que se entendesse, na época, para a formação do cânon e da escolha por que esses evangelhos. Há muitas falas, né? Constantino, na realidade, influenciou porque os quatro evangelhos circulavam no meio da elite, tanto dos judeus quanto dos romanos, então, por isso, eles foram aceitos. Havia interesse de Constantino em se colocar aqueles quatro evangelhos, mas, na realidade, os outros que são citados, quando nós os lemos, nós vamos ver que há discrepâncias muito grandes na própria tentativa da biografia de Jesus dos outros textos, que eram textos que foram escritos no primeiro século, que eram utilizados pelos cristãos do primeiro século, que circulavam nas comunidades cristãs, nas sinagogas do primeiro século. Então, se essa é uma fonte histórica, as posteriores, elas precisam tratar de reconhecer isso como um elemento histórico, que vem depois. Mas se você começa a perceber que há contradições intensas acerca de um fato histórico do primeiro século, que é Jesus, né? Então, isso já leva em conta para o cientista que esse texto, ele começa a pecar na sua veracidade. É claro que não só isso é levado em conta pelo historiador, mas o fato de ser um fato relevante, de ser irreversível, são outros elementos que compõem o fato histórico a ser analisado. Mas a veracidade, a concordância com os textos que estão mais próximos, o que foi levado em consideração pela formação do cânon, né? Quais são os textos, quais são os livros bíblicos que circulam na igreja, ou que circularam na igreja no primeiro século, junto aos cristãos que eram aceitos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, de quais são esses evangelhos, né? Quais são esses evangelhos que estão perdidos? Por que eles não estão na Bíblia? E a gente já está entendendo que eles não estão na Bíblia, porque eles divergem, eles têm histórias que elas não são consideradas efetivamente, as histórias mais inspiradoras e inspiradas efetivamente por Deus. Mas quais são esses livros e que histórias eles contam? São muitos. Mas a gente fala deles logo depois do nosso intervalo, tá bom? E vamos falar, talvez, desses mais próximos, que estão aí na crista da onda, estão mais midiáticos, né? Os que talvez esses últimos descobertos, em 1945, e que estão sendo muito falados e que eles vêm trazendo uma ênfase de mudança bem radical da história de Jesus, né? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Hoje com tema polêmico, mas na verdade a Bíblia, ela sempre foi polêmica, né? Ela sempre passa por discussões muito fortes, acaloradas e não tem jeito. A gente vai entender que a Bíblia é uma questão de fé, né? É uma questão de fé. E hoje a gente está falando aqui desses evangelhos perdidos. Evangelhos, os livros que normalmente narram a história de Jesus. Selecionando, quais são esses evangelhos mais recentes, considerados perdidos? E que histórias tão diferentes eles trazem? Bom, Pedro não é o mais recente, ele é muito antigo, mas já se faz comentários sobre ele, o evangelho de Pedro há muitos anos. Mas mais recente, eu citaria talvez o de Judas. O de Judas, vou citar ele, o de Judas faz uma defesa de Judas e inverte. Ele de vilão se tornaria um herói, né? Ele não teria sido traidor, na verdade. O discípulo mais próximo de Jesus. É, ele teria, ele na verdade teria, entre aspas, se oferecido porque Jesus teria que ter sido crucificado, né? Então, na verdade, ele seria quase que um mártir, né? Alguém que se propôs a pagar um preço para poder chegar e Jesus ser crucificado. E aí você vai, o de Filipe, ele faz uma defesa de que Jesus teria tido um relacionamento com Maria Madalena que acabou se tornando elemento de muita celeuma, porque, e até gerando outras coisas, o livro Evangelho Perdido Hoje, que está fazendo muito sucesso, pega, bebe nessa fonte, bebe nessa fonte. Então, eles vêm, o grande objetivo é trazer algo novo, algo escondido, algo em tese escondido e por isso acaba causando polêmica, né? E por isso, óbvio, acaba chegando na mídia. Talvez umas histórias novas que mostrem que Jesus nem era tão Deus assim, né? Que ele nem era tão divino assim, que ele era homem. O de Pedro, por exemplo, faz o inverso. Ele mostra Jesus como não sendo humano, como sendo quase que uma aparição e para poder, não seria de fato o corpo de Jesus que estaria ali, seria uma espécie de aparição. Ele não foi gerado por Maria. É, há um outro que, por exemplo, mostra Jesus como um irmão gêmeo. Jesus teria tido um irmão gêmeo. Então, vê que do ponto de vista, volto a dizer assim, da alta crítica, tudo pode ter o mesmo valor, porque você vai tentar pesquisar tudo. Do ponto de vista doutrinário, é completamente descabido, né? Do ponto de vista doutrinário cristão, é fácil entender por que eles não são considerados evangelhos canônicos. Sem dúvida. Eu diria que eles são muito polissêmicos, né? Em que sentido? Ele citou o evangelho de Filipe, mas há um evangelho que dialoga muito com as ideias, que é o evangelho de Maria Madalena. A discussão forte, o foco ali, não é nem a questão da divindade, ou melhor, da natureza de Jesus, se é humano ou divino ou não. É mais com relação à continuidade do movimento. Você vê que há um choque central entre Pedro e Maria Madalena, porque Maria Madalena, num dado momento, ela revela que Jesus deu a ela o direito de ela estar falando enquanto apóstola. Mas Pedro demonstra, ao longo do caminho, que não vai querer aquilo, porque simplesmente é uma mulher. Então, os evangelhos apócrifos, em alguma medida também, eles acabam revelando uma certa pluralidade dentro do movimento, que a gente acaba tendo um eixo aí mais masculinizado, né? Via, claro, igreja católica, que só aceitam padres, enfim, indivíduos que entrem para o clero sendo homens. Isso também é um ponto-chave, para além da natureza de Jesus. Mas o sensacionalismo, eu diria que é um segundo movimento. Esses movimentos também revelam ainda uma certa pluralidade com relação à ideia do chamado conhecimento. Por isso mesmo nasceu a palavra também gnóstica, cunhada no século XIX. Porque, por exemplo, o evangelho de Judas, acho que ele foi muito mal lido pela mídia. Em que sentido? Temos uma dívida enquanto ocidente, ainda hoje, com o chamado holocausto. E o holocausto, na Alemanha nazista, foi criado um chamado, um instituto teológico, chamado Instituto Teológico de Dei-Judeização de Jesus. Então, todo o Novo Testamento foi lido para se dizer que Jesus e Paulo, por exemplo, não eram judeus. E como justificativa para se matar os judeus. Então, nos anos 2000, que é quando surge o evangelho de Judas, a mídia pega esse texto, vê, ah, está aqui dizendo que ele não era inimigo de Jesus. Então, vejam, essa é a prova que o Ocidente, que tem uma memória cristã, porque o pensamento ocidental é todo pautado no cristianismo, e se a justificativa é que só são os nazistas culpados, nós não temos culpas disso. Então, a mídia que está lendo dessa forma, o texto mesmo, ele não contribui nada para esse tipo de salvação que a mídia construiu. Acho que também há esse problema. E Judas continua nessa linha de gnósticos, né, entre aspas aí, porque eu também leria com muita calma. Porque é a ideia de que a revelação, ela não está num ambiente disseminado, ela está dentro de si. É um outro tipo de leitura aí, sobre como Jesus transmitiria aí os seus conhecimentos. A Bíblia tem, como falei no início, a Bíblia não é um livro de história, mas a Bíblia contém história. A grande, a percepção que eu tenho é de que há uma tendência muito grande do academicismo, e o campo da história talvez seja o principal nessa área, de tentar preencher na Bíblia os espaços e atos da história, que a Bíblia não se preocupa com isso, mas esses e atos da história. E aí, quando você vê um cientista da área, se utilizando desses textos, e tentando compor para formar o que seria, então, uma história bíblica, ou uma história do cristianismo, e trazendo isso para dentro do ambiente bíblico, aí que é perigoso. Porque a Bíblia não tem a pretensão de querer montar a história. A Bíblia, ela é focada em apresentar a figura central da redenção. Essa é a preocupação. Para isso, claro, vai citar os momentos históricos em que o ser humano sobre a face da Terra se movimenta. Mas esses e atos da história é onde a gente vê, através, principalmente da alta crítica, essa tentativa de incluir nesses ambientes. Mas eu quero fazer um link aqui, porque o que é a mídia? A gente fala da mídia, e a gente está vendo muito pessoal aí hoje, o Brasília também, falar, e os debates até ficam citando nomes, é muito interessante, mas a mídia é culpada, a mídia está fazendo isso. Na verdade, a mídia é um processo de uma ideologia, a mídia não, a sociedade, de uma forma geral, é processo de toda uma ideologia que está sendo plantada, que está sendo disseminada. Nesse aspecto, cito a Alemanha também como um país onde muitos pensamentos de ruptura surgiram. O próprio Lutero, mas nós temos dentro do processo de formação de uma nova filosofia, que é a filosofia que visa desconstruir os valores do cristianismo e do judaísmo. A escola de Frankfurt fica muito famosa nessa ocasião. Isso está influenciando a sociedade de uma forma geral e, principalmente, o academicismo no mundo, no mundo ocidental. Eu entendo, pastor, pegando aí a sua palavra, inclusive, que há mesmo um movimento de desconstrução da verdade bíblica. A gente entende, dentro da linha de fé, uma linha de final dos tempos, inclusive, há uma tentativa de desconstrução. Há poucos dias a gente viu aí, na mídia, a questão de dizer, olha, estão dizendo que foi aqui que Jesus morreu, mas não foi nesse lugar, agora e ali, como se isso pudesse mudar a verdade fundamental da história, de vida, de morte, etc. É super importante que a gente não perca a centralidade do propósito da Bíblia. Eu acho que aqui tem uma coisa muito significativa, exatamente isso. Uma coisa é o historiador ou pesquisador, que ele vai para lá e vai ler, e é um direito dele ler aquilo tudo de forma igual, ele não considera nada canônico, tudo isso é perfeito. A outra coisa são, por exemplo, revistas pseudo-científicas, que de científicas não tem nada, que levantam uma polêmica, como se científica fosse, para tentar desconstruir verdades bíblicas. Aí há uma má fé, há uma má fé. E aí você pega, pega lá, que vai ver, evidente que não vou citar nomes aqui, que de científico não tem nada, que de acadêmico não tem nada, quem pega uma notícia requenta ela e dá como área de novidade, uma revelação que a igreja estava escondendo. Isso é uma balela, isso é uma falácia. Como se estivesse escondendo para poder forçar ou forjar uma história, ou dizer aquilo que ela absolutamente quer. É uma batalha, é uma batalha eterna entre Bíblia, ciência, Bíblia e história, mas a gente acredita mesmo que a importância do estudo, da história, do levantamento dos fatos, contrapondo ou confirmando aquilo que a própria Bíblia traz. Mas muitas vezes a mudança de um fato estabelecido, ele não muda a verdade que a gente tem a respeito de Jesus e da forma como ele veio ao mundo. Como eu estou mais como carro-chefe da história, eu acho importante frisar que a história trabalha com métodos, ou seja, caminhos para desenvolver uma pesquisa. E do qual eu me insiro, nós não nos distanciamos, nem vemos como rivais a teologia e ciências da religião, muito pelo contrário. Eu também sou professora em um seminário teológico, de base protestante. Nós caminhamos entendendo que todas essas ciências, no dado momento, estão no mesmo pé de igualdade e elas ajudam a identificar o mesmo documento. Isso é importante frisar para que o meio religioso, muitas vezes, não nos olhe com uma cara certa torta ou ache que a gente só esteja tentando derrubar a fé de alguém. Nós, historiadores, nós cientistas sociais, entendemos que se você tem a sua fé, ela deve ser respeitada com todo direito e você tem o direito de ter alguma fé. Agora, o que nós defendemos é o seguinte, para analisar um contexto, para analisar esse objeto, seja ele estudar o movimento cristão ou a própria personagem Jesus e por aí vai, é necessário acionar, determinar diferentes áreas do saber, diferentes campos do saber. Caso contrário, como é que você vai entender, por exemplo, determinadas passagens, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus? Há um ambiente, há um império, um domínio romano que está ali e que precisa ser muito bem conhecido. Como é que você vai entender brigas de comunidades? A passagem de Tomé, por exemplo, no Evangelho de João, em que Tomé é colocado como o discípulo que duvida de Jesus, hoje, estudos mais recentes sinalizam, por exemplo, que Tomé, comunidade de Tomé, convivia temporalmente com a comunidade de Joanina. Então, era a briga de comunidade que estava acontecendo ali, em alguma medida. Que reivindicavam olhares diferentes. Então, nesse sentido, nós historiadores, teólogos, antropólogos, arqueólogos, trabalhamos juntos. Esse é um método que nós consideramos positivo. E a própria Bíblia, ela vai nos remeter a olhar isso com seriedade, a olhar isso com carinho. É a própria Bíblia que nos ensina que a gente deve conhecer a verdade, porque a verdade é libertadora. É a própria Bíblia que diz, se renovem, né? Pela transformação da vossa mente, né? E isso a gente faz a partir do conhecimento da verdade. Agora, a gente deve ter em mente também, que muitas vezes as pessoas usam retóricas, palavras de ordem, que elas vêm para dar uma conotação de direcionamento daquilo que se quer fazer entender. E aí, a gente tem que voltar para a Bíblia, conhecer a Bíblia, e entender o que está dito ali para fortalecer a nossa fé. Não é mesmo? É exatamente esse contraponto. Eu também queria fazer o contraponto aqui da teologia. E a teologia também, na maioria do seu meio, não tem nada contra, por exemplo, a leitura dos evangelhos apócrifos. Parece que também é como se houvesse uma... O que a gente não entende é como canônico. O que a gente não entende é como palavra de Deus. Esse é o nosso diferencial. Mas lá tem leituras, alguns até têm leituras bastante interessantes e significativas. Então também não há uma... Porque também dá a impressão, parece que nós temos o gerismo. Não leia. Não leia. Vamos fazer aqui um índice dos livros proibidos de ler. Não há nada disso, muito pelo contrário. O problema é quando traz... Quero enfatizar isso de novo. Estou sendo repetitivo, peço desculpas por isso. Mas considero isso altamente relevante. O problema é quando você pega algo, uma coisa que está aí, dá uma requentada e traz com aires de que vai derrubar todo o cristianismo por pura vendagem, por puro efeito comercial, por autopromoção. Aí é que a coisa fica bastante desagradável. Perfeito. Pastor, eu preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para os nossos comentários finais, encerramento do programa e eu volto com o senhor, prometo. Tá bem? Vamos lá. Isso aí. Tem uma boa, né? Com muito motivo de debate. O Paulo está dizendo é que eu tenho um minuto para terminar o programa e me despedir. Pastor? Então, deixa eu só complementar rapidinho ali, né? O nosso conflito não está na briga da historicidade desses livros chamados Evangelhos Perdidos, mas sim nos conflitos doutrinários para nós cristãos que eles acabam gerando. É isso aí. E fica aqui, né? Esse nosso registro mesmo que a gente tem que ler, tem que ler todos os livros, tem que poder entrar no mérito deles e prevalecerá a nossa fé. Prevalecerá a nossa fé. Eu acho bacana isso porque a Bíblia nos desafia. Vai lá, conhece, conhece e tira as tuas próprias conclusões. Não fica só se emprenhando pelos ouvidos, né? Tem que conhecer. Por isso tem que estudar a história. E quanto mais a gente estuda a história, mais a história confirma a verdade bíblica. Quanto mais a gente entra no mérito da ciência, mais se confirma a verdade bíblica. E isso é muito bacana. Eu acho que a nossa presença aqui prova isso, né? Eu sou psicanalista, historiadora, filósofo e a gente está nesse meio aqui. Nada mexe com a nossa fé em Deus. É isso aí. Meu tempo acabou completamente. Pastor Níger. Foi um prazer. Foi um prazer. Papai do céu, continue derramando graça e abençoe. Foi uma honra estar aqui. Obrigada, obrigada pela sua presença, querida. Eu também só tenho a agradecer. É um tema que eu acho que falta mesmo informação. A gente tem vários canais, mas canais que levam informações ruins. Então, eu agradeço o espaço. E quem quiser também interesse, fazer divulgação aí da revista de uso histórico, que é uma revista acadêmica, mas de ambiente aí polissêmico. Trabalha com teólogos, historiadores, arqueólogos e por aí vai. Então, é um bom canal de informação. Bacana, bacana. E já se despediu, né? Já, já. Já se despediu. Obrigado. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês e participação. Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco. O nosso grande objetivo é desafiar você. Desafiar você a conhecer a verdade. E que essa verdade possa libertar você também. Termina o programa com boa música. E quem canta pra gente é o Pastor Lucas. Paz. Você está diante do único Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Ele pode mudar o curso da sua história. Estou aqui só por um milagre. Quase que eu parei. Um milagre. Um milagre. Um milagre.